Nessa bumba eu não ando mais, acharam um bagulho no banco de trás. E é com essa frase que eu apresento a minha convidada de hoje, depois de já ter entrevistado Lady Di, Lady Lu, Lady Laura, Lady Murphy, Lady Trânsito e de não ter conseguido trazer a Lady Gaga, eu converso hoje com ela, Lady Fanha. Boa noite, Lady Fanha. Lady Fanha, deixa eu falar uma coisa com você. Você é prima da Lady Gaga? Agora me diz uma coisa, será que... Deixa eu falar que o programa é meu, Paquita do Inferno. É o seguinte, será que você é fanha mesmo ou será que é só uma jogada de marketing? Você é fanha mesmo, não é jogada de marketing. Você é fanha mesmo. Eu converso hoje com a apresentadora do Super Pop da Riz TV, Luciana Gimenez. Luciana, boa noite. Boa noite, Gabi, tudo bem? Tudo joia, metade bijuteria, mas não é o seu caso que está sempre com joias, porque você é uma mulher viajada, assim ou não? Sim. Muito bem. Luciana, você começou a sua carreira de modelo aos 13 anos de idade. 13 anos de idade para começar um trabalho, você não acha que é como se fosse a funcionária do rancho Neverland, do Michael Jackson? O que você acha? É. Muito jovem, 13 anos, né? Hoje em dia elas começam ainda mais cedo. Que horas? Cinco da manhã? Quatro. Depende da quantidade de rolinho que tem que botar no cabelo. E você é apresentadora há quanto tempo aqui na Riz TV? A gente não vai falar de idade, né? Idade, geralmente... Por que as mulheres não gostam de falar de idade? Por que todo mundo... Calma. Boa noite, Pepero e Neném. Demorou. Tudo bem com vocês? Demorou, demorou. 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 Beleza. Lá vem ela, marinha da amiga minha, que tá amarela. Vai, parceira, cadê? Vai. Lá vem ela, marinha da amiga minha, que tá amarela. Tá amarela, que tá amarela. Eles que tomaram uma sofa de Claudinha Gadelha e agora estão querendo se pegar. Eu converso hoje com Vesgo e Bolinha. Era essa a piada que você queria fazer? Você acha que em casa as pessoas estão morrendo de rir com isso? Luciana, aproveitando aqui a sua presença, já que você é a primeira dama dessa emissora, eu gostaria de convidar agora, nesse momento, para participar dessa entrevista, o vice-presidente da Rede TV. Ele que me mandou embora já faz algum tempo. Está a cara do Jack Nixon. Vem pra cá. Boa noite, Marcelo de Carvalho. Fica em pé pra recebê-lo. Luciana Gimenez, vamos aplaudir. Marcelo de Carvalho. Olha só. Oi, amor, tudo bem? Fala com ele, dá um beijinho. Tá, também é seu marido, é vice-presidente da emissora. Nós, da Rede TV, temos a satisfação de estar aqui ao seu lado, né, amor? Dá a mão pra mim. Por quê? Dá a mão pra mim. Dá a mão pra mim. Por quê? Porque, na verdade, nós temos o discernimento de fazer uma grande TV. Eu vou pedir pro diretor soltar o playback da sua banda e você faz uma demonstração do seu show, pode ser? Pode. Então, por favor, fica em pé. Pode. O câmera agora vai mostrar. Pode. 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 Então tá bom. Pode. Essa é a Lady Fanha, uma parente bem distante da Lady Gaga. Essa é a Lady Fanha. Essa é a Lady Fanha.